Os impostos no Brasil são uma máquina de gerar desigualdade. Essa é a opinião de juristas e da Oxfam Brasil, que protocolaram no Supremo Tribunal Federal uma ação propondo que o sistema tributário brasileiro é inconstitucional, pois cobra mais dos pobres, deixando os ricos ainda mais ricos. A reportagem é de Jomiak. Da maneira como os tributos são cobrados no Brasil, os pobres acabam pagando proporcionalmente mais impostos do que os mais ricos. Essa injustiça é chamada de imposto regressivo. Significa que quem ganha menos paga proporcionalmente mais impostos do que quem ganha mais. A carga tributária sobre os mais pobres, sobre os assalariados, é maior, portanto, pagam-se mais impostos do que a carga tributária que incide sobre a renda e a riqueza dos mais ricos. Contrários à cobrança do imposto regressivo, a Oxfam Brasil e outras entidades entraram com a ação para que o STF declare inconstitucional o sistema tributário brasileiro, porque ele não ajuda a reduzir a pobreza e a desigualdade. De Brasília, por internet, Oded Grajev, presidente do Conselho Deliberativo da Oxfam, afirma que o objetivo da ação é fazer com que o STF obrigue o governo e o legislativo a fazerem uma reforma tributária que acabe com essa desigualdade. O que a gente quer é que o STF reconheça a regressividade do sistema fiscal tributário brasileiro e, reconhecendo a regressividade, reconhece que ele é anticonstitucional. Atualmente, o Congresso Nacional discute três propostas de reforma tributária, mas as duas que foram apresentadas pelos parlamentares neoliberais não atacam as injustiças. Professor de Economia da Universidade de Campinas, Eduardo Fagnani, afirma que a terceira proposta da reforma tributária foi elaborada pela oposição e mostra que é possível manter a arrecadação sem prejudicar os mais pobres e os trabalhadores. O que ela propõe? Ela propõe o seguinte, olha, para você, o que é fundamental no Brasil é você aumentar a tributação sobre a renda e sobre o patrimônio e reduzir a tributação sobre o consumo, mantendo a carga tributária inalterada. Essa é a única proposta que realmente enfrenta a questão da justiça tributária. Segundo o professor, essa proposta já é adotada por países de economia mais desenvolvida que o Brasil. Isso é o que é praticado nos países capitalistas centrais, que são adeptos do liberalismo. Não há nenhum país socialista, não estamos nos referindo a nenhuma república bolivariana, estamos falando da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Os entrevistados concordam que o nosso atual sistema tributário é concentrador de renda, além de uma máquina de criar e manter desigualdade. O Brasil é um dos países mais iguais do mundo e o sistema tributário que deveria enfrentar isso, não enfrenta, e praticamente há uma desinformação da sociedade. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.